A bênção e a paz Nada vos terá paz Mas em nome do Senhor Vos terão vitória e paz Este mundo está sob o controle do diabo Satanás As profecias de Jesus três hoje estão acontecendo Sobre o doce do dinheiro O homem que não sofreu foi viver Filho, mata o seu pai Pai, mata o seu filho As famílias separadas por causa dos seus orgulhos Estou ouvindo Satanás, irmãos do Colomesso Sofrimento em todo lado Crise afetou o país Delinquência em todo lado Doente sem tratamento Toma cuidado, estudo delenoso Toma cuidado, Satanás está atento Irmão, toma cuidado Toma cuidado, Satanás está atento Para se desviar meu irmão Toma cuidado Toma cuidado, Satanás está atento Para se desviar meu irmão Toma cuidado, Satanás está atento 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 Facebook diz contigo Meus amados, irmãos do Colomesso Pois sofreram que são negociais Onde os homens que se expõem Se envolvem com as próprias filhas Meus amados percebem o que querem Para vocês virar Toma cuidado, Jesus está atento Toma cuidado, Satanás está atento Toma cuidado, Satanás está atento Choro está em todos os lados Sofrimento é tudo Homens fingindo de profeta E no fundo, Santo e Bandeiro Diz-vos no nome de Jesus Para fazer as suas mistérias Meus amados, pensem bem O que querem para vocês virar Toma cuidado, Satanás está atento Toma cuidado, Satanás está atento Toma cuidado, o que o diabo está atento Porque tem medo e inimigo Se você é capaz de eu vencer O desafio é grande Mas depende da sua coragem e a força Irmão, toma cuidado, Satanás está atento Para te devirar, meu irmão Toma cuidado, Satanás está atento Para te devirar, meu irmão Toma cuidado, Satanás está atento Toma cuidado, Jesus está atento Toma cuidado, Satanás está atento Toma cuidado, Jesus está atento Toma cuidado, Satanás está atento Para te devirar, meu irmão Toma cuidado, Satanás está atento Toma o cuidado, Jesus está te vendo Toma o cuidado, Satanás está dentro Toma o cuidado, Jesus está te vendo Glorifiquemos o nome do Senhor, o contato e o amor Toma o cuidado, Jesus está te vendo Super Iván Moud um desagro Beba! 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 dinosaursác Beba! 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 Beba!ANS hem de tier E aí